Olá pessoal, estes dias fiz um vídeo aqui me referindo a alguns problemas que alguns departamentos do Grêmio vem sofrendo. Um deles era o departamento de marketing, que fiz um vídeo aqui no canal falando das várias dificuldades que o departamento vem enfrentando para o crescimento de receitas. Agora, recentemente veio à tona o problema de um outro departamento, o departamento consular do Grêmio. Dentro do clube está sendo feita uma investigação que envolve dois conselheiros e três integrantes. O consulado do Grêmio, que é um exemplo no Brasil. É um dos mais antigos entre os clubes de futebol e também é o maior consulado do país. O Grêmio que tem consulados espalhados pelo Brasil inteiro e também pelo mundo. E vem agora, veio à tona um problema que é bastante antigo, no mínimo seis anos. Todo mundo sabe destes problemas internamente. Mas só agora ele veio à tona com força e parece que finalmente algo será feito com uma investigação séria e possíveis punições para as pessoas que estão envolvidas. Aqui eu não vou relacionar nome de ninguém, embora isso tudo já seja público e os nomes correntes dentro do Grêmio, que todos já vem falando há bastante tempo, até porque volto a repetir, esse problema não é de agora. Ele é um problema que já existe há no mínimo seis anos, mas que por algum motivo, que também não quero elencar aqui, nunca houve uma cobrança efetiva em cima disso. Mas gostaria de lembrar nesse vídeo aqui que o consulado do Grêmio tem muitas coisas boas e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. O consulado do Grêmio, que é um exemplo no país, como me referi há pouco, ele é responsável por diversas ações sociais nas cidades que há um envolvimento social e que o consulado muitas vezes participa e se engaja nesse projeto. O consulado do Grêmio que leva às cidades distantes o nome do Grêmio e muitas vezes jogadores antigos jogadores que passaram pelo clube ídolos que fazem com que haja uma festa enorme nas comunidades. Vários lugares reúnem mais de mil pessoas envolvidas com o Grêmio numa noite de festa, numa noite de prazer, numa noite que relembra as coisas boas do Grêmio. Também foi feito dentro do departamento consular algo muito legal, que é a hora do consular, aproveitando as mídias sociais e espalhando as coisas do Grêmio, as notícias do clube pelo Brasil e pelo mundo afora, com uma ótima audiência, programa que acontece toda segunda-feira. No consular também existe o consul itinerante e o consul que também leva o nome do Grêmio para muito longe, muito longe. E é preciso lembrar que dentro do departamento consular existem muitas pessoas boas, pessoas que fazem a diferença e que estão lá para simplesmente ajudar o Grêmio. Por isso que é bom esclarecer nesse vídeo aqui que não é o departamento consular. São algumas pessoas que estão infelizmente colocando o nome do Grêmio abaixo, não correspondendo com o objetivo, muito menos com as coisas corretas e as coisas que devem ser. Por isso que esse assunto tem que ser analisado de forma responsável e eficiente pela direção do Grêmio. Aqui eu quero elencar algumas das irregularidades que estão sendo analisadas. E aqui conversa com um, conversa com outro, consegui alguns pontos bastante importantes desta investigação que está sendo feita com seriedade pelo Grêmio. Em primeiro lugar é preciso colocar da seguinte forma, o Grêmio na sua maioria das vezes viaja com o ônibus do consular para as cidades. O que que acontece? Muitas vezes essa delegação do consular ela vai com tudo pago para a cidade. Só que o que que ocorria? Nesta cidade com tudo pago, combustível, hotel, restaurante e outras coisas mais, como até o pagamento de cachê aos atletas, o que ocorria, pelo menos que está sob investigação, é que havia uma pessoa que pedia sempre a nota do hotel, que pedia sempre a nota do restaurante, que também cobrava o combustível que era abastecido em Porto Alegre e acabava cobrando em duplicidade. A nota do hotel, a nota do restaurante, eram repassadas ao clube. Então havia uma duplicidade, já que era tudo pago pelo consul da cidade. E o combustível que era pago aqui, com cartão corporativo do clube, era cobrado novamente do consul da cidade. É preciso ter responsabilidade na avaliação, por isso que em nenhum momento eu vou dar nomes aqui, mas estas eram as irregularidades mais importantes. Também, dentro desse deslocamento até a cidade, haviam várias paradas para lanche, com notas bem maiores do que o serviço realizado, realizado, os produtos vendidos. Também havia, em relação aos produtos do Grêmio, como camisetas, calções, uniformes. Muitas vezes o departamento consular ganhava uma cota de camisetas e essas camisetas eram vendidas ou rifadas sem o dinheiro retornar para o Grêmio. É preciso muita responsabilidade, mas como digo aqui, o Grêmio precisa sim ir atrás, investigar e cobrar para que as pessoas boas que estão dentro do departamento consular do Grêmio não sofram penalizações pelas pessoas que vêm fazendo algo irregular, o que corre nos bastidores também, muito forte. Inclusive, vários consulados já me contataram de que Guido Spengler, conselheiro do Grêmio, que passou por várias gestões dentro do departamento consular, é uma das pessoas mais responsáveis e respeitadas dentro deste departamento, é um nome fortíssimo para retornar ao Grêmio, ao departamento consular do Grêmio e recolocá-lo no prumo certo. Estas são as colocações que eu tenho para fazer, espero que haja sim uma investigação forte, pertinente e que se houver culpado, estes sejam afastados do Conselho Deliberativo do Grêmio, talvez expulsos do Conselho Deliberativo do Grêmio e que outras medidas sejam tomadas com quem faz o que está errado. Te convido para conhecer o canal do Grêmista Historiador no Instagram, maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. Acessa lá kto.com, digita o código promocional História Grêmio e obtenha vantagens. Também te convido para conhecer EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. Se você quiser reduzir a sua energia elétrica em até 95%, entra lá na Action Man Engenharia, fale com o Lucas que ele vai fazer um projeto bem bacana para você. Grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.